Vila Traia Mesmo a veirinha Esta vila à beira do mar Mesmo a veirinha Mesmo a veirinha Vila Traia, Vila Traia do meu coração Tu és a vila mais linda de Portugal De Portugal Esta vila onde apita o comboio À beira do mar À beira do rio Esta vila onde apita o comboio À beira do mar À beira do rio Vila Traia, Vila Traia do meu coração Tu és a vila mais linda de Portugal De Portugal Quem não conhece Vila Traia Não conhece Portugal Quem não conhece Vila Traia Não conhece Portugal Não conhece Portugal Quem não conhece Portugal Quem não conhece Portugal Obrigado.